Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que vocês estão? Eu espero que 100% E é o seguinte, hoje é dia da gente falar a respeito de produções brasileiras e incrivelmente promissoras Eu tenho muito orgulho de conversar com vocês a respeito de Domen, tá? Um game brasileiro extremamente interessante e com muitas semelhanças de Returnal e até de Dead Space Jogado em terceira pessoa, Domen é um jogo que tá em produção já faz mais de 4 anos Pela desenvolvedora brasileira Massive Work Studio, tá? E esse RPG é fortemente influenciado por Lovecraft que influencia os jogadores a descobrir os segredos mais sombrios de um universo misterioso O jogo acontece no planeta Rivian Prime, tá? Um planeta que foi esquecido há muito tempo, mas que contém segredos de arrepiar Ele também foi citado como um jogo de sobrevivência Onde o jogador vai ter uma boa disponibilidade de armas pra combater as monstruosidades ao longo do caminho E um detalhe muito interessante é que você também pode criar itens e equipamentos usando a carcaça dos seus inimigos Muito da hora, né? Porém tem que ficar muito esperto porque quando o assunto é dificuldade A desenvolvedora deixou claro que o seu próximo passo sempre pode ser o último Além disso, o jogador não vai ter só armas de fogo, tá pessoal? Mas também armas de combate corpo a corpo, ataques, defesas Além de também poder desviar de ataques inimigos Cada monstro do jogo tem os seus pontos fracos específicos E você provavelmente vai saber usar a arma certa na hora de combater algum deles Pra tornar ali um confronto um tanto mais interessante O personagem também conta com a estamina que vai ter que controlar na hora de correr, né? Atacar ou até exigir mais no fôlego do protagonista No caso das armas, quando você ativa um modo específico de energia O seu personagem recupera um pouco de vida com bastante rapidez Mas toma cuidado, viu? Essa energia não se regenera Com uma prévia rápida, esse é Domen, tá galera? Um game de produção brasileira incrível E muito promissor, pelo menos é o que eu achei até agora E ele promete chegar em 2022 Tanto pra PC como também pra nova geração de consoles O site oficial do jogo vai estar fixado em um comentário aqui embaixo Que eu vou deixar pra vocês, viu? E é como eu falei, o sistema de sobrevivência do personagem A exploração do planeta A dificuldade Os níveis incríveis de inimigos E chefes Estão todos muito bem feitos O que resta é a gente aguardar pro lançamento E até lá eu vou tentar trazer um vídeo complexo sobre ele E também sobre o Paralelo, né? Que é outra produção brasileira muito promissora Que eu tô bastante ansioso pra conferir Eu vou deixar o trailer do game rolar aqui pra vocês conferir E se gostou do vídeo Não esquece de deixar o likezão fortalecedor Que ajuda muito o crescimento do canal, hein? E se você é daqueles que quer ficar antenado Sobre tudo que eu posto aqui É só se inscrever E ativar o sininho de notificações Pra vocês não perderem nada Um grande abraço Falou 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 Música